Pegue agora os melhores ID secretos dos mandrags aqui no Brookhaven. É galera, isso mesmo, basicamente no vídeo de hoje eu quero te passar os melhores ID dos mandrags aqui no Brookhaven. E dessa vez eu tô aqui com o Lucas, beleza? Então, salve especial pra ele. E cara, vamos parar de enrolação porque eu preciso te mandar os melhores ID secretos dos mandrags aqui no Brookhaven. E cara, ele simplesmente mandou, mano, tô muito feliz, primeira vez. Então cara, é basicamente a primeira vez que eu gravo com ele aqui no Brookhaven. Então se você quer jogar com o GD, já deixa o like que eu vou adicionar você pra gente gravar junto, beleza? Ah, e eu quero mandar um salve também pro Anderson, beleza? Eu entrei no servidor dele, mas basicamente eu saí e não consegui encontrar ele. Mas cara, um salve pro Anderson aí nos comentários. E cara, se você quer ganhar um salve do GD, já comenta seu nick aí, beleza? Ó, ele perguntou pra mim, já começou o vídeo? E eu vou responder, né galera? Já falei, vou falar pra ele que sim. Opa, meu Deus do céu, saiu o tag. Pronto, falei sim. E cara, basicamente, vamos parar de enrolação, porque eu já tô enrolando bastante aqui, ó. Vamos pegar um carrinho, porque basicamente eu preciso te passar os melhores ID's. E cara, eu fiquei por muitas horas procurando ID's, porque basicamente, ultimamente os ID's não estão atualizando. Então eu pesquisei muito, muito, muito mesmo pra não trazer nenhuma roupa repetida. E cara, eu encontrei só os melhores ID's secretos dos mandrags e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Vamos pegar uma casinha pra gente aqui no Brookhaven. Eu acho que eu vou dar uma olhada na montanha, porque eu gosto muito... Meu Deus do céu, o que é que tem um helicóptero na rua? Eu gosto bastante da casa na montanha, então bora lá. Ó, a gente já tá chegando, vou virar aqui na direita e eu acho que eu tô em servidor brasileiro, galera. Oxe, o que é que tá escrito nessa placa? Big Brother Brasil 2024, casa 24. Meu Deus do céu, galera, tá tendo Big Brother aqui no servidor. Mas vamos parar de enlação, depois a gente passa na casa do BBB. Eu vou pegar uma casa preferida aqui do GD, que é essa mansão aqui. Então pega a sua casinha aí também no seu servidor. E cara, basicamente pega a casa que você quiser. E galera, olha quem apareceu aqui. Esse aqui é o Anderson, beleza? Então um salve pro Lucas e também pro Anderson. Esse aqui é o Anderson e esse aqui é o Lucas. E cara, são dois inscritos muito especiais do GD. Vamos parar de enlação, galera? Já tô na minha casinha, então eu já vou deixar ela aberta aqui, ó. Pera aí, ó. Vou deixar ela aberta, porque dessa vez, galera, a gente entrou no servidor dos inscritos. Já vou colocar a piscina aqui também, belezinha? Já tá tudo pronto. E cara, agora sim a gente pode fazer uma festa aqui no Brookhaven. Ele falou, mano, quando acabar o vídeo, vamos ficar jogando? Eu vou falar que sim, né? Mandei beleza, maninho. E cara, apareceu outro inscrito e colocou aqui, deixa o like. Meu Deus do céu, galera, eu tô com a tropa inteira aqui no Brookhaven. Vamos subir aqui pra nossa casinha, porque eu preciso te passar os melhores ID's, né? Olha isso aqui, galera. Tem três inscritos aqui na minha casa. É o Dudu, o Lucas e o Anderson, beleza? Mas vamos parar de enlação, porque eu preciso te passar os melhores ID's secretos dos mandrakes. Mas antes, né, a gente precisa remover todos os acessórios que a gente tava utilizando na última skin, beleza? Ó, pera aí, deixa eu fechar isso aqui. E a gente vai remover todos esses aqui, ó. Já tô removendo. E pronto, galera. Agora sim a gente tá pronto pra começar a melhor skin mandrake. E cara, utilizando apenas os ID's mais secretos do Brookhaven. E cara, eles tão muito, muito mandrakes mesmo, galera. E esse aqui tá com a plaquinha. O Lucas tá com a plaquinha. Galera, vamos tentar bater o quê? Mil likes no vídeo? É, 100 mil inscritos? Ô, louco, cara. A gente precisa bater 200k. O Anderson tá aqui bem de boa. É, bora bater 200k de inscritos? Vamos lá, galera. Vamos tentar bater 200k. E cara, deixa o like no vídeo. Ele mandou aqui, camisa top. Bom, essa camiseta aqui realmente tá muito bonita. Mas a gente precisa passar os melhores ID's secretos desse vídeo. Então vamos parar de enlação e bora começar agora. Bom, pra isso a gente entrou aqui na parte dos ID's. E o primeiro ID que eu quero passar pra vocês, galera, é basicamente o 1264-9357-310. Eu vou dar Enter. E a gente acabou de equipar esse peitoral aqui, ó. É mais ou menos uma camiseta aberta. E cara, esse peitoral deixa a gente muito musculoso aqui no Brookhaven. E cara, isso aqui vai fazer você chamar a atenção de todo mundo no servidor. Mas bora pro próximo ID que é basicamente um conjunto. E dessa vez é o 1264-9353-458. Eu vou dar Enter. E a gente acabou de equipar essa calça da Lacoste. E como vocês podem ver, galera, é um conjunto da mesma cor, beleza? E basicamente eles estão conversando ali bem de boa aqui na casa do GD. Enquanto eu tô fazendo a skin Mandrake aqui pra vocês. E cara, eu quero que vocês deixem a nota pra essa skin. Bora pro terceiro ID porque essa skin aqui vai ser linda demais, tá bom? O terceiro ID é o 7394-7135-60. E cara, é essa face aqui que eu gosto bastante de utilizar. Só que a gente precisa trocar de cor pra ficar igualzinho ela. E cara, é basicamente essa cor de pele aqui, beleza? Então basicamente a gente tá virando um Mandrake muito lindo aqui, ó. E ele já falou, já dou um milhão, cara. Então, cara, é essa skin aqui que vai ficar top demais. E lembrando, um salve pro Anderson, pro Lucas e também pro Dudu que estão aqui na casa do GD. E o Lucas falou que tá top, beleza? Então tá ficando muito boa. Bora pro quarto ID dessa skin Mandrake, que é simplesmente o 6413034281. Eu vou dar Enter. E é esse cabelo aqui, ó. É o cabelo marrom, beleza? É um cabelo castanho. E cara, nossa skin tá ficando sensacional. E eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. E cara, eles tão com a plaquinha ali pra deixar o like. Então deixa o likezão, beleza? E cara, o Lucas tá até aplaudindo a nossa skin. E cara, ele é simplesmente... Ele é da tropa de elite, cara. Essa skin dele aqui ficou muito top. A do Anderson também ficou insana, cara. Eles tão batendo palma aqui. Então aparentemente, ó. Ele falou, já dou dois mil, cara. Meu Deus do céu, a nossa skin tá ficando top mesmo, hein? Pera aí, vamos voltar pra parte dos IDs, né? Deixa o GD ficar certinho aqui. Pronto, galera. Agora eu preciso passar o quinto código pra vocês. O quinto ID secreto dos Mandrakes. Que é simplesmente o 5693879776. Eu vou dar Enter. E é esse acessório aqui. Que é esse óculos preto, beleza? Então combina bastante, tá bom? Porque a gente tem alguns detalhes pretos aqui na nossa skin. E cara, tá ficando muito linda, cara. Olha isso aqui que fofinho. E cara, ao mesmo tempo que é fofinho, é um Mandrake muito top aqui no Brookhaven. Bora pro próximo ID, porque eu tenho certeza absoluta que vocês tão gostando bastante. O próximo é o 13222432394. Eu vou dar Enter. E é o piercing no nariz, né, galera? Eu tô gostando bastante de utilizar esse piercing, porque nossa skin fica muito top. E cara, realmente tá ficando insana essa skin. E eu quero que você comente a nota que você dá pra essa skin, beleza? Então não se esquece de deixar a nota. Bora pro próximo ID, né? Vamos parar de enrolação. O próximo ID é o 12457079750. Eu vou dar Enter. E cara, será que esse ID aqui não funcionou? Ah, não. Não é possível, cara. Pera aí. Vou tentar equipar aqui de novo. É o 12457079750. Eu vou dar Enter. E cara, aparentemente esse ID aqui não funcionou. Olha, cara. Olha essa skin aqui tá insana. Quem que é que mandou ia a EGD? Meu Deus, cara. É o Zappa. Meu Deus, será que é ele mesmo? Mandei salve aqui pra ele. E cara, meu Deus do céu. Simplesmente o Zappa apareceu aqui no servidor. E cara, meu Deus do céu. Isso aqui tá ficando top demais. O Zappa apareceu no servidor. O Lucas, o Dudu e também o Anderson chegou aqui no servidor. E cara, tá ficando sensacional esse vídeo, beleza? Então se você tá gostando, deixa o likezão. Cara, olha esse skin do Zappa aqui, cara. Ele é um mafioso. Essa skin aqui ficou insana. Mas a gente precisa continuar essa skin Mandrake aqui pra vocês. Então bora lá, né? Pera aí, ó. Eu vou ajeitar aqui. Vou entrar na parte dos ID de novo. E cara, o Anderson roubou meu cofre. Meu Deus, eu esqueci do meu cofre. Mas não tem problema, porque é um inscrito, né, cara? Entrei aqui na parte dos IDs de novo. E bora continuar, né? O próximo ID é simplesmente o 4307241838. Eu vou dar Enter. E é esse fone de ouvido aqui, ó. Um fone de ouvido Bluetooth aqui pra gente colocar aqui no servidor. E cara, saca só como é que ficou na nossa skin, cara. Ficou sinceramente sensacional. Só deixa eu ver como é que tá meu cofre, né, galera? Eu vou subir aqui pra parte de cima. E cara, eu realmente fui roubado, cara. O que que tá acontecendo? Ainda bem que fui inscrito, né? Porque se não fosse inscrito, cara, eu ia ter que pegar esse criminoso. E agora só faltam mais dois IDs pra gente passar aqui pra vocês. Então vamos parar de enrolação, né? Ó, já tô aqui de boa. Vou entrar aqui na parte dos IDs de novo. E cara, o penúltimo ID que eu quero passar pra vocês. E lembrando que é só os melhores IDs secretos dos mandrakes aqui no Brookhaven. E é o 49-04-61-50-61. Eu vou dar Enter. E cara, esse aqui a gente não vai conseguir equipar. Mas fica tranquilo que você vai gostar bastante. E o último ID que eu vou passar aqui pra vocês é basicamente o 60-62-26-89-86. Eu vou dar Enter. E cara, a gente não conseguiu equipar esses dois acessórios. Mas eu acho que é acessório de cabeça. Se eu tirar esse aqui, eu dou Enter. E é simplesmente essa orelha de coelho. Que combinou bastante com a nossa skin. E cara, olha o tanto de gente que tá aqui em casa. O Anderson, o Zappa, o Lucas. Essa aqui eu não sei quem é. Mas tem o Dudu também. Ué, cadê o Dudu? Ele sumiu. Mas olha o tanto de gente aqui dentro de casa, cara. Meu Deus do céu. E ali tá a placa ali, ó. Big Brother Brasil 2024, casa 24. Meu Deus do céu. O Zappa falou. GD, vem cá. Eu tô indo, cara. Vamos lá. Tô subindo aqui com ele. O que será que ele vai mostrar pra gente, cara? Não tenho certeza. Ó, ele mandou eu abrir a porta. Eu abri a porta aqui também. Ele pulou aqui pro lado. Peraí. O que será que ele tá fazendo, cara? Eu tô seguindo ele. Vamos lá, GDzinho. Tô seguindo ele aqui também. Eu não sei o que ele tá fazendo. Mas agora ele começou a dançar aqui. E essa skin dele ficou insana, cara. Agora ele virou um mafioso, cara. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Ó, ele tá dançando. Os inscritos estão ali atrás. Eu vou começar a dançar também. Pronto, galera. Basicamente, a gente tá fazendo agora uma festa aqui fora. E, cara. Esse vídeo aqui ficou aleatório. E ficou sensacional. Eu quero que vocês comentem a nota, né? Dessa skin. Porque de 0 a 10, eu dou a nota 1000. E, realmente, ficou sensacional. E ele falou, gente. Muito obrigado pelo carinho. Isso é incrível. E, realmente, galera. Isso é incrível. Muito obrigado pelos carinhos que vocês têm com a gente. Lembrando, se inscreve no canal. Deixa o like nesse vídeo. Comenta a nota que você dá pra esse skin Mandrake. Porque de 0 a 10, eu dou 1000. E, cara. Muito obrigado, Zappa. Por sempre ter me incentivado a continuar o canal. O Zappa, o Magal também. São os brabos, beleza? E se inscrevam lá no canal deles, beleza? Mas, é isso, galera. Com essa bela vista, a gente vai encerrar o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E, se você quer jogar com o GD, deixa o like. Comenta seu like aí nos comentários. Que eu vou adicionar todo mundo, beleza? Mas, é isso, galera. Um beijo, um cheiro e um amasso GD. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho